Vou agradecer a presença da professora Leila Greff. Bom dia. Oi, bom dia, professora. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Está funcionando a câmera e o som? Está tudo bem? Ótimo. Ok. A professora Leila é graduada em Física pela Universidade de Brasília. Ela fez o mestrado e doutorado na USP. Fez um período de doutorado em Sanduíche na McGill University, no Canadá, onde também realizou um estágio de pós-doutoramento. E também foi pós-doutorada no Observatório Nacional e no UERJ. E atualmente é professora de junto do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. Hoje ela vai falar para a gente sobre conectando o universo primordial e recente através das ondas de edifacionais e eletromagnéticas. Professora, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse evento, que eu achei uma iniciativa muito importante. E gostei muito de ter sido convidada para falar aqui. Então, obrigada. E vou iniciar a compartilhar a minha tela. Só um minuto. Vamos ver se é o screen. Vou passar para o final da apresentação. Vocês estão vendo o meu primeiro slide? Qualquer coisa, se der alguma falha nos slides ou no áudio, vocês me interrompem, por favor, tá bom? Então, eu vou falar sobre alguns dos meus trabalhos. Acabei optando por não falar de um só, mas falar de alguns deles. E todos eles têm alguma relação com o teste de modelos cosmológicos teóricos para o universo, teste com dados observacionais de modelos cosmológicos. E esses que eu vou falar aqui são modelos relacionados ao universo primordial. E esses testes envolvem tanto a parte eletromagnética, de radiação cósmica de fundo, quanto também uma parte de ondas gravitacionais, detecção de ondas gravitacionais, como eu vou explicar. Ok. Bom, então, muito obrigada pelo convite. E, iniciando, eu vou iniciar com um breve resumo sobre a história do universo. Mas vai ser breve, cinco minutos. Só para contextualizar o que eu vou falar. Então, bom, a gente sabe que o universo iniciou quente e denso e seguiu expandindo a partir de então. E a gente sabe também que o modelo padrão do Big Bang tem se mostrado um bom modelo. Mas o que não é muito falado, pelo menos para a mídia em geral, é que o modelo padrão do Big Bang diz tudo sobre a expansão do universo, menos o Big Bang em si. Então, de fato, o que o modelo do Big Bang diz para a gente é que o universo iniciou numa fase extremamente quente e densa e seguiu expandindo desde então, né? Passando pela fase, inicialmente, a fase da radiação, depois a fase de domínio da matéria e depois a fase de domínio da... Bom, a fase de aceleração, de expansão acelerada, né? Que a gente diz que é a causa da energia escura, mas como eu vou falar, isso não é ainda muito conhecido. Mas, como tudo começou, o instante inicial, a gente ainda não sabe se houve, de fato, um Big Bang, né? Se tudo iniciou nesse início da expansão ou se pode ter havido uma fase de contração anterior à expansão. Também não sabemos se o universo iniciou numa singularidade, ou seja, se a densidade de energia no início tendia a infinito ou se não houve uma singularidade, de repente, algum efeito de gravitação quântica atuou nesse regime evitando a singularidade. Então, por isso que eu gosto de iniciar aqui com essa interrogação, tá? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas, alguns pontos da evolução a gente já conhece mais ou menos bem, né? Um deles é o momento em que a radiação cósmica de fundo foi liberada. E eu vou explicar mais pra frente mais detalhes sobre isso. Mas, eu posso dizer que 380 mil anos após o início da expansão do universo, o universo já tinha se resfriado o suficiente para formar átomos neutros. Com isso, os fótons pararam de interagir constantemente com os íons, porque antes disso o universo estava ionizado, né? Em partículas carregadas. E a radiação, a luz, né? Os fótons estavam constantemente interagindo e sendo espalhados por esses íons. Nesse momento, 380 mil anos após o Big Bang, se formaram átomos neutros e, com isso, os fótons puderam viajar livremente por longas distâncias sem ser espalhados. Então, esse momento, que foi a liberação da radiação cósmica de fundo, a superfície de último espalhamento, foi o... Eu poderia dizer que seria a fotografia mais antiga que a gente tem do universo. Não é uma fotografia no visível, né? Mas é a imagem mais antiga que a gente tem do universo. E como esses fótons viajaram desde então até a gente hoje, sem ser espalhados, alguns foram espalhados, mas muitos chegam até a gente sem ter sido espalhados, a gente tem informações do universo naquele estágio, né? Do universo antigo. Então, a radiação cósmica de fundo é uma das principais fontes de informação que a gente tem sobre o universo antigo. Depois da radiação cósmica de fundo ter sido liberada, tem o que a gente chama de dark age, que como a radiação, o universo estava transparente, os fótons não estavam interagindo com a matéria, você teve uma era escura, né? Até que as primeiras estrelas puderam se formar em aproximadamente 400 milhões de anos após o início da expansão. Quando as primeiras estrelas começaram a se formar, o universo voltou a ser ionizado. Então, a gente chama-se de reionização do universo e o universo voltou a brilhar, né? Porque as estrelas voltaram a emitir fótons. Isso tudo aconteceu já na era da matéria, né? Tanto a radiação cósmica de fundo e tudo isso. E depois da era da matéria, veio a expansão acelerada. Que, bom, a gente sabe que o universo está se expandindo. E tudo indica que ele está se expandindo aceleradamente hoje, né? A causa dessa expansão, a gente já não sabe muito bem. Mas existem modelos para isso. Seja modelos de constante cosmológica, que seria algo que se comporta como uma energia de vácuo, ou uma quintessência, que seria um campo escalar, que pode variar de densidade no tempo de forma lenta, né? E alguns outros modelos. Eu vou focar mais aqui no universo primitivo e como que a gente testa o universo primitivo. Bom, o que a gente chama de paradigma atual para o universo primitivo é o modelo da inflação. Talvez por ser o mais simples e o mais estudado, né? Mas, de acordo com os dados, ele é igualmente viável. Ele é tão viável quanto outros modelos alternativos, como alguns modelos de bounce que não necessitam inflação, por exemplo. Inflação seria uma expansão acelerada que aconteceu na primeira fração de segundo, da expansão do universo, durou uma fração de segundo e fez o universo expandir bilhões de vezes seu tamanho. Foi uma expansão exponencial, acelerada muito rápida, fez o universo expandir bilhões de vezes o seu tamanho. Então, isso ainda... Bom, a inflação fita bem os dados que a gente tem, mas não é a única opção, né? Existem outras que fitam também muito bem os dados, como alguns modelos de bounce, por exemplo. Bom, então... Uma coisa importante... Deixa eu só ver se esse slide está funcionando. Tá. Bom, e a radiação cósmica de fundo a gente está detectando hoje, como eu falei, né? Por quê? Porque os fótons que foram liberados, né? Entre astros, pararam de interagir constantemente. 380 mil anos após o início da expansão, viajaram livremente até a gente hoje. E a gente, então, com os satélites, no caso, o satélite Planck foi o mais recente, a gente detecta esses fótons. Não são fótons nuvisíveis, né? Porque é uma radiação em micro-ondas. Então, a gente detecta esses fótons e constrói um mapa das flutuações de densidade de energia. Que, no caso, como a gente tem um universo extremamente quente e denso, se reflete em flutuações de temperatura desses fótons da radiação cósmica de fundo. Esse mapa que vocês estão vendo aqui tem pequenas bolinhas laranjas e azuis, né? As bolinhas laranjas representam regiões de temperatura um pouco mais alta que a média do universo. E as bolinhas azuis são regiões de temperatura um pouco abaixo da média, tá? A média hoje, a gente detecta 2,7 Kelvin, hoje, né? E essas flutuações de temperatura, elas são da ordem de 1 em 100 mil. E elas deram origem a tudo que a gente vê hoje no universo. O que acontece é que, ao modelo mais aceito para as flutuações cosmológicas, o que acontece é que você tinha no início do universo um universo extremamente quente e denso, né? E, nesse momento, a mecânica quântica é importante, né? Então, a gente tem o princípio da incerteza que nos diz que devem ter existido flutuações de energia, flutuações de densidade de energia no universo antigo. Mas essas flutuações de energia do universo antigo eram de origem quântica, certo? Então, elas eram flutuações de origem quântica. Depois, vamos supor que houve um período de inflação em que o universo expandiu bilhões de vezes seu tamanho. Houve uma expansão exponencial, né? Que durou uma fração de segundos. Nesse momento, as flutuações que antes eram quânticas e pequenas, elas foram como que esticadas até escalas clássicas. Então, elas aumentaram exponencialmente de tamanho, saíram do que a gente chama de horizonte, né? Da região causal. Então, elas foram esticadas até escalas clássicas. Bom, a partir daí, né? Depois da inflação, quando você já tem flutuações de energia clássica, essas regiões onde a energia era um pouco mais alta que a média começou a virar região em torno da qual a matéria começou a se aglomerar gravitacionalmente, né? E foi a partir daí que começaram a surgir as estruturas. Então, a gente diz que as flutuações de origem quântica do início do universo foram as sementes das estruturas que a gente vê hoje. As estruturas que eu digo, galáxias, aglomerados de galáxias, estrelas, tudo. Inclusive, eu, você, pode pensar que a gente teve uma origem quântica no início do universo, né? Viemos de uma flutuação quântica. Que foi isso que formou todas as estruturas, todas as estrelas, etc. Claro que depois, essas flutuações viraram clássicas e foram se aglomerando gravitacionalmente, formando tudo que a gente conhece. Mas, para que esse cenário seja viável, é necessário, como eu vou mostrar, em torno de 25% a 30% de matéria escura. Se não, hoje não haveria nada para a gente ver no universo. Nenhuma estrutura teria sido formada no tempo que o universo teve de expansão até hoje, tá? Bom, então, essa imagem, que é o mapa da radiação cósmica de fundo do Planck, ela é uma das principais fontes de informação que a gente tem sobre o universo antigo, né? E mostra que o universo é extremamente homogêneo e isotrópico, em escalas acima de 100 megaparsec. Porque essas flutuações de temperatura são da ordem de 1 em 100 mil. Então, são realmente flutuações muito pequenininhas e que geraram tudo que a gente observa no universo, tá? Bom, e como que a gente testa modelos com base nesses dados? Esse mapa da radiação cósmica de fundo, a gente pode, a partir dele, fazer esse plot, né? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Estou tentando sumir com isso aqui. Ah, tudo bem. Essa escala angular aqui embaixo, tá? E aqui você tem a temperatura das flutuações. Então, com base naquele mapa, você consegue plotar esse gráfico, que é o espectro de potências da radiação cósmica de fundo. E o que ele mostra é qual é a flutuação de temperatura em função da escala angular no céu. Então, por exemplo, quando você pega 90 graus no céu, escala angular, né? Você tem esse nível de intensidade de flutuação de temperatura. Claro que isso tá ao quadrado, né? Tanto que todas as flutuações estão positivas. Então, você faz uma análise estatística aqui, né? Dividindo o céu em multipólos, e você faz uma estatística e constrói um gráfico como esse, que te mostra a intensidade das flutuações em cada escala angular do céu. E com isso, como cada modelo teórico prevê um espectro diferente, você testa modelos com esse espectro, né? Cada cenário teórico tem uma previsão diferente para a forma desse espectro. Então, o modelo de bounce comparado ao modelo de inflação vai prever alguma pequena diferença no espectro. E como eu vou mostrar também, em modelos, alguns modelos de bounce, que o universo passa por um regime quântico no bounce, também podem deixar sinais nesse espectro. Por exemplo, se o universo tem mais ou menos energia escura, mais ou menos matéria escura, você também muda a forma desse espectro. Então, com ele, você consegue testar modelos cosmológicos. Bom, aqui é um pequeno vídeo de... Bom, e como que essa radiação é detectada? Através de satélites. No caso aqui, essa última que eu mostrei, foi o satélite Planck, foi o último, né? Teve o COBE, o INEP e o Planck, que operou entre 2009 e 2013, mas segue ainda... Ainda existem resultados sendo lançados sobre ele até hoje. E eu vou mostrar um pequeno vídeo sobre esse satélite. É um vídeo, uma cortesia da ESA, tá? Esse vídeo. Então, esse satélite escaneou o céu na região de micro-ondas, né? Só que a nossa, a faixa da Via Láctea também emite nas micro-ondas. Então, para você analisar esses dados da radiação cósmica de fundo, você tem que limpar a emissão da galáxia. E aí você fica com isso aqui, que é esse mapa resultante que a gente viu. Então, essa é a luz mais antiga que a gente observa do universo, que viajou durante bilhões de anos até chegar até a gente. E essas pequenas diferenças de temperatura dão muita informação para a gente sobre o conteúdo do universo, sobre seus primeiros instantes, etc. E aqui, outro vídeo, cortesia da ESA, a gente pode ver que esse espectro que eu mostrei para vocês, ele é a junção do mapa em todas as escalas. Então, aqui, esse primeiro mapa que está sendo mostrado aqui, ele é... são as flutuações nas mais largas escalas, correspondente a essa região. Agora, esse segundo são escalas já um pouquinho menores. Então, ele já foi para uma região de tamanho angular um pouco menor, certo? E aí, ele está indo cada vez mais para as menores escalas, né? Para os tamanhos angulares no céu, cada vez menor. E indo para a região desse plot aqui, de escalas angulares menor, e mostrando a intensidade da flutuação de temperatura em função dessa escala angular, certo? Então, você indo para escalas cada vez menores, você tem cada um desses mapas que corresponde a uma faixa de escala angular diferente. E quando você compõe todos esses mapas, né? Se você junta a informação de todas as escalas, você tem esse espectro inteiro que a gente está vendo, que permite você analisar modelos. Então, esse espectro mostra as flutuações em todas as escalas que a gente tem acesso. E aqui, eu estou só mostrando para quem tiver interesse, tem um site na internet, esse simulador do Planck, que você compara, você faz seu universo simulado e compara com o nosso universo real, que é esse aqui em cima, tá? Então, aqui, você vai mudando a fração, a porcentagem de matéria escura, matéria normal, energia escura, e vai vendo como fica em comparação o seu mapa simulado com o original. Aqui, no caso, ele está com 100% de similaridade. Então, você acertou nas frações de porcentagem de matéria, né? E você obtém um universo com aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Agora, se você bota só matéria normal no universo, olha como é diferente o seu universo simulado do nosso universo que a gente observa, né? Se você enche de matéria normal, que é matéria bariônica, você tem um universo que é bem, um mapa da radiação cósmica de fundo, muito diferente do mapa que a gente observa pelo satélite Planck. Então, você pode ir brincando com isso para ver, mas é claro que esse site é bastante simplificado, né? Porque quem trabalha com câmbio e cosmo, você sabe que você tem muitos parâmetros para você mudar, não é só a quantidade de matéria. Você pode mudar parâmetros do universo antigo, etc., reionização. Então, várias coisas influenciam nesse mapa, né? Mas é só para você ter uma ideia de como que uma diferente porcentagem de cada tipo de componente do universo afeta a intensidade da flutuação de temperatura em função da escala. Então, é muito legal brincar com isso aqui e também com o site do Câmbio Online. Também tem o site do Câmbio Online, onde lá você pode alterar também os parâmetros do universo primordial e ver como muda o seu espectro de potências para cada modelo. É bastante interessante. Próximo slide. Ok, então a gente vê que a radiação cósmica de fundo nos mostra que o universo tem que ter uma composição mais ou menos como essa daqui. Aproximadamente 69% de energia escura, ou qualquer que seja a componente que causa a aceleração do universo hoje, 25% de matéria escura e 5% de matéria atômica, ou bariônica, né? E isso hoje, né? Porque é claro que houve a era que a radiação dominava, depois a era de domínio da matéria, mas hoje a composição seria aproximadamente essa. E outros dados também nos fornecem uma estimativa parecida. Agora eu vou iniciar a falar dos trabalhos que eu tenho feito propriamente dito. Começando por esse aqui, que eu fiz com a minha primeira estudante de doutorado, a Lauzene Nazaré Barbosa, que essa aqui está aqui na foto. Ela foi a minha primeira estudante de doutorado. Começou há dois anos atrás, já está completando dois anos. E aí, junto com o Rudine, o professor Rudine da UERJ, ele é co-orientador dela, né? Ele foi o meu supervisor de pós-doutorado na UERJ, e hoje é um grande colaborador que eu tenho, que eu sigo trabalhando com ele, e espero continuar trabalhando com ele por bastante tempo. Tem sido uma parceria legal. E ele está sendo co-orientador da Lauzene também. Então, a gente junta, a gente fez um trabalho que se chama Warny Bounce e Loop Quantum Cosmology and the Predictions for the Duration of Influence. Então, nesse trabalho, a gente estuda o modelo de Loop Quantum Cosmology, que é um modelo que combina bounce e inflação. Então, o cenário que a gente tem nesse modelo é mais ou menos do tipo que tem nessa figura aqui. Então, você tem uma fase de contração no universo, onde o universo está diminuindo de volume, ele chega num volume mínimo, ou seja, ele não passa por uma singularidade, ele consegue evitar o problema da singularidade, ele chega num volume mínimo, e nesse volume, você tem efeitos geométricos quânticos que agem como uma coisa repulsiva e faz o universo transitar de uma fase de contração para uma fase de expansão. Eu não estou vendo o chat, então, se for algo que eu precise responder, me interrompam, por favor, certo? Então, nesse modelo, esse modelo, na verdade, ele vem de Loop Quantum Gravity. Então, se você supõe Loop Quantum Gravity, que é o modelo mais fundamental, e faz aproximações considerando as simetrias do universo de homogeneidade, isotropia, etc., você tem um modelo efetivo que é o que a gente chama de Loop Quantum Cosmology. E aí, esse modelo efetivo de Loop Quantum Cosmology prevê um cenário como esse que vocês estão vendo na figura. Então, o universo inicia numa fase de contração, passa por um bounce não singular e inicia sua expansão, tá? E depois tem uma fase de inflação também. Nem todo modelo de bounce necessita de uma fase de inflação. Alguns têm alguma matéria exótica, algum campo escalar exótico na fase de contração, que já é suficiente para prever o espectro de potências da radiação cósmica de fumo que a gente observa, né? Mas em Loop Quantum Cosmology você tem, sim, uma fase de inflação, depois do bounce, tá? E nesse cenário que a gente considera, a componente principal em todas essas fases é o inflatom. Então, o inflatom aqui em torno do bounce, o que domina a energia cinética do inflatom. Por isso você não tem inflação, você tem um outro comportamento da expansão do universo, né? Depois, aí, passa a dominar a energia potencial do inflatom. E aí você tem a fase de inflação. Então, basta esse único campo escalar dominante para dar essa dinâmica aqui. E depois vem, claro, a fase da radiação cósmica de fumo. Nesse trabalho que a gente fez, do modelo de Loop Quantum Cosmology... Deixa eu ver com isso aqui. Deixa eu ver aqui. Então, nesse trabalho que a gente fez, a gente considerou esse modelo, e você pode ver que nesse modelo, a equação de Friedman, ela sofre uma modificação. Então, nesse modelo, a equação de Friedman, que seria, usualmente, H² proporcional à densidade de energia do universo, agora tem um termo diferente. Então, agora, H² é proporcional à densidade de energia do universo, vezes esse fator de um menos densidade de energia do universo, dividido pela densidade crítica. Onde a densidade crítica é a maior densidade que o universo alcança, né? No Bouncing. Ou seja, pela sequação, o que você pode ver é o seguinte. Pegando essa equação de Friedman modificada aqui. Quando a densidade do universo é muito menor que a densidade crítica, ou seja, você está longe do Bouncing, você recupera a sua equação de Friedman usual. Mas quando a densidade é próxima da crítica, você tem um termo de correção. Então, aí o universo se comporta um pouco diferente. Isso acontece próximo ao Bouncing, no regime de altas energias do universo. Então, é isso que faz com que o universo passe por um Bouncing, né? Ou seja, transite de uma fase de contração para uma fase de expansão. E em looping quanto cosmology, a gente considera esse V, que é o volume do universo, né? Então, ao invés de escrever em função do fator de escala, você pode escrever em função desse V, que está associado ao volume com o óbvio do universo. Então, esse V, ele é proporcional ao volume mínimo do universo, que é essa unidade V0, unidade de volume mínimo, né? Multiplicado pelo fator de escala ao cubo. E esses outros termos são constantes. Esse aqui é o termo do parâmetro do Barbeiro-Smith, e ele é uma constante, tá? Então, você vê que longe do regime de altas energias, você tem a equação de Friedman usual. Perto do bounce, você tem uma correção, que é o que gera o próprio bounce, tá? Descreve o próprio bounce. Então, o que acontece é o seguinte, esse modelo, além do bounce, depois tem a inflação. Na época da inflação, você já tem a equação de Friedman usual, se comportando da forma usual, tá? E existe todo um debate na literatura que diz que é importante saber se a inflação é algo natural ou não, se ela surge naturalmente ou se ela necessita de condições iniciais muito finalmente ajustadas para acontecer. E essa discussão é muito difícil de ser feita no contexto de relatividade geral, né? Quando você não tem um bounce, por exemplo. Se você tem uma singularidade no início do universo, é difícil discutir probabilidades. Por quê? Porque a sua superfície, que seria a superfície mais natural para você considerar condições iniciais, que seria o Big Bang, né? A singularidade é um instante em que a nossa matemática não é bem definida, porque lá você tem uma singularidade. Então, é bem questionável todo esse cálculo de qual a probabilidade da inflação acontecer, né? A partir de condições iniciais aleatórias ou gerais, no universo regido pela relatividade geral com singularidade. Já nos modelos de bounce não singulares, essa discussão é um pouco mais bem fundamentada, embora ainda haja bastante controvérsia a saber como fazer esses cálculos, né? Mas já é um pouco mais bem fundamentada, pelo fato de que você não tem uma singularidade, sua matemática vale do início ao fim. Então, você tanto pode setar suas condições iniciais no bounce, porque ele é não singular, ou mesmo na fase anterior de contração. E aí você evolui no tempo as suas equações normalmente, porque você não tem nenhuma singularidade no meio para atrapalhar. Então, tem-se calculado muito qual a probabilidade da inflação acontecer nesses modelos de loop quantum cosmology, né? No caso do modelo de bounce. E o que eles obtêm, o que tem sido mostrado, é que a inflação é bem provável de acontecer, extremamente provável de acontecer nesses modelos, né? Se você inicia o universo com condições iniciais aleatórias, essas condições têm a ver com a densidade do campo inflatão, a densidade de energia cinética e potencial do seu campo inflatão. Então, para condições aleatórias gerais, você muito provavelmente chega numa fase de inflação após o bounce, quase que inevitavelmente, tá? E o que a gente calcula, na verdade, é que não basta apenas saber se a inflação vai se iniciar ou não, mas a gente sabe que existe um número mínimo de quantidade de inflação, de tempo de inflação, que você precisa ter para resolver os problemas que a inflação pretende resolver e para ser consistente com os dados da radiação cósmica de fundo, por exemplo, né? Então, a gente quantifica essa quantidade de inflação através da quantidade que a gente chama de número de F-folds, número de F-folds, que é dado por esse N aqui. E ele nada mais é que o logaritmo do fator de escala final no fim da inflação dividido pelo fator de escala inicial no início da inflação. O que acontece é que, normalmente, você necessita de 60 F-folds de inflação para ter um espectro compatível com os dados e resolver os problemas que se pretende resolver com a inflação. mas em Loop Quantum Cosmology foi mostrado nesse trabalho aqui e outros também que você precisa de pelo menos 21 F-folds extra de expansão inflacionária para você ter o espectro que a gente observa da radiação cósmica de fundo, para que o modelo preveja um espectro compatível com as observações. Isso porque, devido a esse regime quântico que acontece próximo ao bounce, ele geraria sinais no espectro da radiação cósmica de fundo que a gente ainda não detectou, né? Então, para que isso seja diluído, você precisa de uma quantidade maior de inflação para que a gente, hoje, não consiga observar esses efeitos. Mas aí tem um porém. Se você tiver pelo menos 21 F-folds extras de expansão, você consegue ter uma previsão para o modelo que seja compatível com os dados observados. mais, se você tem muito mais de 21 F-folds, quer dizer que qualquer efeito que aconteceu nesse regime quântico do bounce vai ser extremamente diluído e a gente provavelmente nunca vai conseguir ver no espectro. Isso significa que dificilmente a gente vai conseguir diferenciar esse modelo do modelo de Big Bang, né? Sem bounce, um modelo usual, né? De inflação padrão. Porque os sinais desse regime não deixariam marcas no espectro. Isso se tiver muito mais de 21 F-folds extra. Se tiver menos de 21 F-folds extra, significa que o modelo não é compatível com os dados, porque a gente já deveria ter observado esses sinais. E se tiver em torno de 21, significa o quê? É compatível com os dados e existe a perspectiva de que, de repente, no futuro, com a melhora das resoluções, a gente possa, um dia, detectar esses sinais e diferenciar os modelos. Então, o regime que é interessante para a gente é o regime que você prevê uma inflação com o número de F-folds de aproximadamente 60 mais 21 de inflação, né? Que seria 81 mais ou menos. Então, em torno disso, é um limite que a gente está de acordo com os dados e tem a expectativa de que um dia a gente possa diferenciar esse modelo dos modelos usuais, certo? Olhando para sinais do regime quântico do universo. Bom, e aqui, nesse trabalho, que foi do Agulo, do Wang, etc., em alguns trabalhos... Eles mostram que o espectro de potências em loop quanto cosmologia, ele é diferente do espectro de potências na relatividade usual, né? Então, essa região do espectro, de casas pequenos, ou seja, lâmbidas grandes, comprimento de onda grande, você tem oscilações no espectro, tá? Mas essas oscilações são tão rápidas que a única coisa que a gente observa é a média delas, né? Então, existe um pequeno incremento com relação ao espectro usual. Então, o espectro de potências em loop quanto cosmologicamente, que é dado por 1 mais esse fator de correção delta Planck, vezes o espectro de potências na relatividade geral. Onde esse fator de correção delta Planck é dado por essa função aqui, né? É a parte que a gente observa. Então, próximo slide. Ok. Então, o que a gente fez nesse trabalho foi o seguinte. A gente setou condições iniciais antes do bounce, né? E suficientemente antes para que o universo ainda estivesse no regime da relatividade geral, né? Com a equação de Freedman usual, etc. Então, a gente setou nossas condições iniciais lá. E as condições iniciais, o que era? Uma condição inicial para o Φ, campo ínfro, e para Φ ponto, né? Que é a derivada do ínfro. Então, a gente resolveu numericamente esse sistema de equação, né? Onde X é o Φ, Y é Φ ponto. Essa daqui nada mais é do que a equação de continuidade, né? Equação do campo Φ. Essa é a equação de Freedman modificada. Isso aqui é simplesmente a expressão do H, tá? Então, esse foi o sistema que a gente resolveu. Então, a gente considerou vários potenciais de inflação para analisar vários casos diferentes, vários modelos diferentes. A gente considerou alguns potenciais que eu vou mostrar de inflação e rodou esse sistema desde antes do bounce até depois para ver o que ia dar. Qual seria a previsão para o número de FUs em cada modelo? Então, a gente considerou 5 mil condições iniciais aleatórias, né? Então, a gente botou 5 mil random initial conditions e rodou. E cada uma dessas condições iniciais gerou uma previsão para N, que é a quantidade de inflação, o número de FUs. E aí, então, a gente conseguiu construir um histogram para cada modelo inflacionário, para cada valor de V. A gente juntou os 5 mil resultados para N e plotou histogramas como esse. Então, por exemplo, no caso Power Law, né? A gente tem o potencial quadrático, quártico e cêxtrico. Então, esses foram os histogramas que a gente obteve. Isso é probability density function, densidade e probabilidade, e aqui é o número de FUs de inflação. Então, você vê, por exemplo, que para o modelo cêxtrico, o número mais provável de FUs é 60, o que seria abaixo do necessário para o modelo ser compatível com o dado. Claro que isso é uma probabilidade, então tem sempre a pequena probabilidade dele ser compatível aqui, né? Já o modelo quártico, ele é bastante interessante. Por quê? Porque ele prevê o número mais provável em torno de 80, que é aquilo que a gente precisa para ter um espectro compatível com os dados e que possa, no futuro, de repente, ser testado, ser diferenciado de um modelo de inflação usual, né? Já o cêxtrico, você tem uma previsão muito alta para o número de FUs, então, provavelmente, qualquer efeito do regime quântico seria diluído e ele teria uma previsão muito similar ao modelo de inflação usual. Para o caso do potencial tipo Higgs, né, que a gente considerou um potencial que nem esse, a inflação pode acontecer tanto aqui no platô quanto na parte caótica do potencial, que é esse daqui, né? Para o caso do platô, a gente tem o número mais provável de FUs em torno de 60, mas ele tem uma cauda relativamente grande aqui que pode chegar no 80. Já para a inflação na parte caótica, você tem um número mais provável já bem alto, certo? No caso do potencial Starobinsky também, você vê que aqui ele prevê um número mais provável de FUs muitíssimo alto, porque aqui é log na base 10, né? Então, isso aqui, bom, ele sempre iria fazer uma previsão exatamente igual ao modelo inflação padrão. Os sinais do regime quântico do universo seriam totalmente diluídos e a gente nunca ia observar nada, mas é compatível com os dados atuais. Bom, e outra coisa que a gente analisou depois foi a presença de radiação no bounce, né? E se houver radiação em quantidade significativa no bounce, o que que isso muda? Isso porque a gente sabe que existem processos dissipativos importantes no início do universo, então é razoável considerar uma presença significativa de radiação. E o que a gente vê é que a previsão para o número de FUs é menor quanto maior a densidade de radiação no bounce comparado com a densidade crítica, né? Então, o que acontece é que o número mais provável de FUs ele vai diminuindo quanto mais radiação você tem no início do universo. Esses foram nossos principais resultados que eu tive com essa minha estudante de doutoral da Lausene, Que ela veio da Universidade de Lavas, em Minas, e agora está trabalhando nesses modelos comigo e com o UD, né? São resultados bastante interessantes para o doutorado dela. E aqui eu vou falar agora um pouquinho de um segundo trabalho com uma outra colaboradora minha, que é a Elisa, que inclusive está participando desse evento, né? Vai falar, eu acho que amanhã depois de aonde ela vai falar, também vai apresentar. E ela, na verdade, a Elisa, ela foi me seguindo, né? Porque ela também nasceu em Brasília, também morou em Brasília, depois foi fazer a pós em São Paulo, depois foi para a Meguiu, só que eu não conheci ela, eu conheci ela em São Paulo quando eu estava fazendo mestrado, ela era do meu grupo, né? Então, assim, a gente não desenvolveu um trabalho junto naquela época, mas já íamos nas reuniões, já discutíamos, né? E ela foi sempre como uma modelo de profissional para mim, né? Porque ela era um pouquinho mais velha, e ela me ajudava, me explicava como era o grupo e tal, e eu tinha ela como modelo, ainda tenho. E aí, na Meguiu, quando eu fui para lá para o pós-doutorado, a gente trabalhou junto, porque a gente era do grupo do Robert Brandenberg, então a gente desenvolveu esses dois trabalhos juntos lá. também com o professor William, o professor William, ele é professor da UFIS, né? Da Universidade Federal do Espírito Santo, e ele também é membro do PPG Cosmos da UFIS, e também foi um parceiro de trabalho muito bom, né? Ele é um grande, foi um grande colaborador também, muito importante para esses trabalhos que a gente fez. E a gente trabalhou junto com o Robert Brandenberg, que é o professor lá da Meguiu, e que, além de ser um pezinho, pesquisador, também é uma pessoa extremamente comprometida com a democratização na ciência, né? Por isso que muitas pessoas gostam tanto dele. Professora, só para voltar, cinco minutos. Nossa senhora! Tá, então eu vou passar bem rápido aqui. Então, o que a gente fez nesse trabalho foi calcular a produção gravitacional de partículas em modelos de bounce, como o equipe irótico e o anamor, né? Que são dois modelos que não necessitam inflação, preveem o bounce, são compatíveis com as observações atuais, e o que acontece é que existe o mecanismo de Parker, de produção de partículas, né? Então, o mecanismo de Parker diz que no universo de expansão, né, o que acontece é que você tem a ação, né, do seu campo escalar, se você tem um universo de expansão dominado por um campo escalar, você pode reescrever o seu campo escalar dessa forma aqui, tá? E aí, você obtém essa equação de movimento para esse campo que você renomeou. então, o que que significa? Significa que a equação de movimento de um campo escalar em um espaço de expansão, aqui que você tem a segunda derivada do fator de escala, se comporta como um campo escalar no espaço de Minkowski, mas com uma massa efetiva dependente do tempo, ou seja, você poderia interpretar isso aqui como um campo em Minkowski, mas com uma massa efetiva que depende do tempo e depende desse fator de expansão do universo. Esse processo pode ser interpretado como criação gravitacional de partículas, tá? Então, a massa efetiva que leva em conta a interação entre o campo escalar e o gravitacional, ela é interpretada como uma criação de partículas, né? Porque agora, esse seu campo, ele não é separadamente conservado, né? Porque ele está interagindo com o campo gravitacional e você interpreta esse efeito como criação gravitacional de partículas. Então, nesse primeiro trabalho, a gente queria saber se a produção gravitacional de partículas no bounce, no cenário equipirótico, se ela era suficiente para reaquecer o universo e evitar a necessidade de uma fase de reaquecimento após a inflação. Porque a fase de reaquecimento que geralmente segue a inflação exige uma série de ajustes finos, tem um monte de problema associado. Então, a gente queria saber se esse mecanismo de parque de produção gravitacional era suficiente para não ter necessidade de reaquecimento e para produzir toda a radiação necessária no universo. E a gente viu que sim, que no modelo novo equipirótico, né? New equipirótico, sim, ele produz suficiente partícula no bounce para você ter uma porcentagem de densidade de radiação alta no início do universo. Depois, a gente fez a mesma análise nesse cenário anamórfico, que é um cenário muito interessante que combina numa perspectiva que é no string frame, você teria como que uma contração equipirótica, mas se você olha a partir do Einstein frame, você tem uma expansão inflacionária, né? Por isso, ele chama anamórfico. E aí, a gente calculou a produção de partículas porque a gente pensou assim, se numa perspectiva ele se comporta como modelo de bounce e na outra como inflação, será que na parte do que se diz respeito à produção gravitacional de partículas, ele se comporta como inflação ou bounce? Porque a gente sabe que na inflação a produção gravitacional de partículas é totalmente insignificante e em modelos de bounce, muitos deles têm uma produção considerável. Então, a gente quis analisar nesse aspecto como que ele se comportaria, mas a gente viu que ele se comporta mais com o modelo de inflação nesse aspecto que não produz densidade suficiente de radiação nesse mecanismo. E também, depois eu fiz um trabalho com o Rudine e o Gustavo, os dois são professores da UERJ, de campos diferentes, mas o Gustavo Vicente e o Rudine Ramos, a gente analisou também a produção gravitacional de partículas em loop-quanto cosmology, mas a gente foi, além disso, a gente foi incluindo continuamente o efeito de back-reaction dessas partículas produzidas. E a gente viu que esses modelos de loop-quanto cosmology geralmente eles supõem partículas testes, então eles não são feitos esses approaches que a gente estava considerando, o Dressed Metric Approach, por exemplo, não são feitos para você ter um back-reaction grande e a gente obteve um back-reaction muito grande dessas partículas gravitacionalmente produzidas, o que invalida o modelo. Se o modelo fosse válido, a gente teria uma fase de domínio da radiação antes da inflação, mas como o modelo foi invalidado, isso significa que o Dressed Metric não é apropriado para esse tipo de cenário. Então, agora eu vou falar bem rapidamente, já que eu tenho provavelmente dois minutos, do trabalho que eu fiz com a Nicole e o Jailson, que eu conheci no Observatório Nacional, ela também é uma grande colaboradora e amiga minha que vai falar também no Congresso e foi muito bom trabalhar com ela também, eu aprendi muito e com o Jailson também. E entre os vários trabalhos que a gente fez, eu escolhi falar desse, de ondas gravitacionais primordiais e o problema da tensão em H0. Esse problema da tensão em H0, ela vai falar com um pouco mais de detalhes no seminário dela, então por isso eu vou passar bastante rápido, mas ele se refere ao problema de que se você, o H0 é a taxa de expansão do universo atual, parâmetro de roubo, se você vincula esse parâmetro usando dados do universo antigo como a gestão cósmica de fundo, você obtém um valor bastante menor do que o que você obtém se você usa dados do universo recente, como supernovas, galáxias, etc. E essa diferença de valor é uma tensão em mais de quatro signos, então é um dos maiores problemas da cosmologia atual. E a gente quis ver como que as ondas gravitacionais, a previsão de ondas gravitacionais primordiais em modelos alternativos à inflação poderiam afetar esse problema. E a gente obteve resultados bastante interessantes. O que acontece é que já se sabia que o número de espécies relativísticas do universo era algo que afetava no vínculo de H0, dessa quantidade de H0. Mas o que acontece é que ondas gravitacionais de origem primordial, não aquelas de coalescência de buracos negros ou de fontes astrofísicas, né? Mas no universo primordial tem muitos modelos que preveem ondas estocásticas, ondas gravitacionais estocásticas permeando o universo. E essas ondas gravitacionais, na verdade, elas seriam advindas das flutuações tensoriais do universo primordial, né? Então, além das flutuações escalares que foram a origem de todas as estruturas que hoje a gente vê no universo, a gente tem flutuações tensoriais que estão associadas às ondas gravitacionais primordiais. E elas são descritas por um espectro como esse aqui. Então, no modelo da inflação padrão, esse valor de N, ele é muito pequeno e negativo. Ou seja, você tem uma potência que varia pouco com a escala. E essa potência é muito baixa. Então, tem uma previsão bastante baixa para ondas gravitacionais primordiais, né? Já em modelos de bounce, isso pode mudar. Em alguns modelos alternativos, não apenas de bounce, mas inflação, algum modelo alternativo de inflação também, esse N, ele pode ter um valor positivo e mais alto. Ou seja, o que acontece? A potência do seu espectro cresce bastante com a frequência. Então, em altas frequências, você teria uma previsão de uma potência mais alta para esse espectro de ondas gravitacionais primordiais, né? Então, a gente considerou a contribuição de ondas gravitacionais primordiais nessa número de espécies relativísticas porque ondas gravitacionais são espécies relativísticas, né? Tem massa zero, é uma partícula de massa zero, o gravitão, e se propaga na velocidade da luz. Então, ela tem que ser considerada em NF, isso não é nada novo, né? Isso já se sabe que tem que ser considerado, só que se você considera isso na inflação padrão, é uma coisa insignificante que vai ser somada aqui. Mas nesses modelos, não. Tem uma contribuição quando esse Nt é grande, né? Essa previsão de ondas gravitacionais tem uma potência grande em altas frequências, a contribuição para NF pode ser grande. Então, aí a gente, se a gente sabe que o valor de NF afeta o vínculo em H0, então vamos ver como que a onda, as ondas gravitacionais primordiais nesses modelos alternativos podem afetar o NF que vai afetar o H0. Então, como que fica o H0 nesses cenários, né? Então, a gente usou dados de CNB, BAU, Robospace Telescope e também do LIGO para obter vínculos nesses modelos, né? O LIGO, ele restringe mais as altas frequências de ondas gravitacionais. Já a CNB, por exemplo, restringe em frequências mais baixas, né? Então, se você tem, por exemplo, a previsão desse modelo com Nt alto, significa que a potência vai ser mais alta em frequências altas. Então, o LIGO, ele vai dar um upper limit possível para esse valor de Nt, porque se você tivesse um Nt acima desse limite, o LIGO já teria detectado essas ondas gravitacionais primordiais estocásticas e ele nunca detectou. Então, ele formulece um upper limit que a gente usou também na nossa análise, junto com dados de CMB, BAU e HST. Eu tinha um vídeo aqui para mostrar de como o LIGO detecta as ondas gravitacionais, mas não vai dar tempo, então pula. E aqui, os resultados que a gente obteve foi esses. Então, aqui está mostrando em cinza o modelo padrão, mas com o Nt livre, ou seja, o índice espectral tensorial era livre nesse modelo padrão. e ele chega nesse valor de H0 aqui. E a gente viu que se você considera a contribuição de ondas gravitacionais primordiais no seu modelo, o H0 pode subir até esse valor mais alto aqui. Então, esses modelos coloridos são modelos que a gente considera a contribuição de ondas gravitacionais primordiais no número de espécies relativísticas. O cinza a gente não considera. A diferença do modelo azul e do vermelho é o cutoff que a gente seria a frequência máxima que a gente aceitou no nosso modelo. Tem uma frequência máxima, você sempre tem que colocar o cutoff e a gente colocou dois extremos do valor possível de escolha de cutoff, já que não tem, não é 100% bem definido esse valor e a gente viu que, bom, tem pouca sensibilidade. Você pode mudar bastante o cutoff, mas não muda muito o resultado. E a diferença do gráfico da esquerda e para a direita é que a gente incluiu na nossa análise observacional, a gente incluiu no gráfico da direita dados do Robo Space Telescope, que são dados de redshift baixo. E isso com relação à figura da esquerda a gente não incluiu dados do HST, mas o fato é que, seja num caso ou no outro, você permite um valor maior de H0. E isso alivia a tensão, embora não resolva, mas alivia a tensão, porque você tem uma previsão para H0 já maior. Então, isso alivia esse problema da tensão. E o que mais? Acho que agora acabou. Obrigada, então queria agradecer a todos os meus colaboradores, colaboradoras, a todo mundo aqui presente, ao convite, especialmente, de vir dar essa palestra aqui. Então, agradecer também a equipe organizadora do Astrocientistas por essa oportunidade e por essa iniciativa que eu achei excelente. E aqui também, agradecimento às imagens e vídeos que eu peguei do LIGO, da ESA, todos são uma cortesia, assim que eu não vou ter problemas de direitos autorais. Também ao financiamento do CNPq, ao Instituto de Física da UF, e às imagens que eu peguei do Banksy, mas claro que essas eu não pedi direitos autorais para ele, porque ninguém sabe quem é ele. então fica aqui essa homenagem também para as mulheres. Pronto. Over. Muito obrigada, Leila. Nossa, eu estava assistindo aqui e falando com o Emanuel no telefone. Esse é o futuro da nossa pesquisa. É por esse caminho que a gente vai seguir. Eu já parei de compartilhar a tela? Já, sim. Ah, então tá. Obrigada. Perguntas? Alguém? Eu estou muito lá embaixo, nem comenta se tem alguém com a mão. Assim, Caroline? Olá, bom dia. Eu queria agradecer, Leila, pela apresentação. Achei sensacional. Acho que essa é a primeira vez que eu vejo uma apresentação sobre os modelos alternativos à inflação e eu acho isso sensacional. Muito obrigada. E eu tenho duas perguntas e um pedido e esse pedido eu posso fazer no final se ninguém mais tiver pergunta e se der tempo. A primeira pergunta que eu queria fazer é como que fica os... Você mencionou a questão dos E-Folds e eu queria saber como que fica se tem análise com os dados do Planck, porque o Planck ele tem aquele gráfico famoso lá de quando você permite um range diferente de E-Folds você tem uns vínculos que caem melhor dentro dos contours de restrição dos parâmetros para a inflação e aí eu queria saber como que fica essa questão dos E-Folds para esses modelos de bouncing com os dados do Planck e a segunda pergunta é no final da sua apresentação não ficou muito claro para mim se o alívio na tensão de H0 que você mostrou é com o modelo alternativo eu acho que eu perdi na hora que você explicou desculpa não ficou muito claro se a análise de produção de ondas gravitacionais primordiais estava dentro de um cenário alternativo ou se estava situada dentro do modelo padrão é uma boa pergunta eu vou começar por essa última dentro do modelo padrão você também tem uma previsão para ondas gravitacionais mas ela seria uma intensidade muito baixa então assim se você for colocar a contribuição delas no número de espécies relativísticas vai ser uma contribuição insignificante então não vai alterar seu vínculo em H0 com isso entendeu então aqueles que a gente mostrou como eu passei muito rápido o último gráfico ele era a função de NT que é aquele índice espectral e você vê que você só melhora a tensão para valores de NT positivo e não tão pequenos então isso corresponde a cenários alternativos porque a inflação prevê um NT negativo e muito próximo de zero então os únicos modelos que poderiam aliviar um pouco essa tensão com base nesse aspecto eles seriam modelos alternativos alguns modelos de bounce stringers cosmology entre outros que prevê um espectro com valor de NT positivo e mais alto e sobre a primeira pergunta o número de folds ele é o seguinte quando você tem inflação os dados exigem que você tenha aí 55, 60 volts para ser compatível com as observações do Planck e também para resolver os problemas que a inflação se pretende resolver pode ter muito mais que isso a gente preveu o mínimo pode ter muito mais que isso se for muito mais que isso você não vai ter problemas observacionais de compatibilidade com os dados mas aí entra alguns problemas conceituais tipo o problema transplanckiano que você vai ter flutuações que no início podem ter um comprimento de onda menor que o de Planck etc então podem existir problemas conceituais de você ter uma quantidade muito grande de inflação mas observacionalmente você só estabelece um limite mínimo que está aí em torno de 55, 60 volts isso para a inflação em modelos de bounce por exemplo equipirótico anamórfico tudo isso você não precisa de inflação porque você geralmente tem um campo escalar exótico na fase de contração depois da contração vem a fase de expansão e você já tem o espectro de potências observado o modelo já prevê o espectro observado sem precisar de uma fase de inflação e ele também resolve todos os problemas que a inflação pretende resolver então muitos modelos de bounce não tem inflação mas loop quanto cosmology especificamente tem inflação e bounce tem as duas coisas então nesse caso você precisa de mais quantidade de inflação do que o se você não tivesse o bounce isso por quê? porque o bounce o regime quântico do universo ele deixa uma marca no espectro de potências ele deixa um sinal que são aquelas oscilações que eu mostrei só que a gente não observou esse sinal ainda então quer dizer que você precisa de mais inflação para diluir esse sinal mas aí que eu falei se tiver inflação demais você vai diluir tanto que você nunca vai observar mas se você tiver aquele limite de um pouco mais que é o suficiente para você ter um espectro que nem o que a gente observa hoje mas sem diluir demais talvez no futuro com a melhora da resolução dos experimentos a gente possa eventualmente conseguir detectar ou não essas oscilações então seria uma forma de testar esse modelo em relação à inflação ver uma diferença uma previsão diferente desses modelos em relação à inflação eu respondi a sua pergunta acho que sim eu preciso pensar ainda um pouco mas qualquer coisa eu mando um e-mail depois claro fique à vontade pode mandar um e-mail depois eu vou responder muito obrigada a Thais tem uma pergunta não consegue levantar a mão mas ela anunciou no chat oi Leila obrigado pelo seminário obrigado a vocês e só pegando carona na última pergunta você estava falando a respeito da predição de ondas gravitacionais para no caso inflacionário elas serem muito muito pequenas isso você está considerando só modelo de single field isso só single field quando eu falo que é muito muito pequeno é só um modelo inflacionário padrão isso é importante porque tem modelos alternativos que já podem prever NP positivo realmente isso é um ponto importante para destacar quando eu falo que a contribuição é pequena eu estou falando de inflação padrão mas existem cenários alternativos de inflação com múltiplo campos que tem uma previsão diferente tá certo então indo um pouquinho mais nesse sentido eu queria perguntar sua opinião pessoal na verdade eu acho que seu seminário ele é bem bem diferente do que a gente vê usualmente por aí porque quando a gente vê as pessoas trabalhando com vem apresentando seminários de universo primordial usualmente a gente vê algo que é mais mainstream tipo single field ou alguns modelos multi field eu gostaria de saber o que você tem a dizer a respeito da assim qual o seu feeling sobre um melhor modelo porque hoje a gente tem muito modelo tem muitos modelos inflacionários tem modelos alternativos que são esses modelos de bounce você tem modelos inflacionários que por exemplo não passam por esses problemas de de conjectura transplanquiana ou ou esse problema de 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 conjectura swanpland então gostaria de saber o que você acha a respeito de todos esses cenários e que você comentasse um pouquinho mais sobre eu acho que esse é o principal problema que a gente tem na cosmologia primordial hoje é como distinguir esses modelos por que você falasse um pouquinho sobre isso então eu tenho uma visão bastante pragmática dessa situação muita gente me pergunta isso qual que é o que você acha eu tenho uma visão muito pragmática do seguinte eu acho que é o papel das observações analisarem qual seria o maior modelo porque eu acho assim que todos vão ter algum problema esse problema do swanpland é um problema sério de não ser consistente com uma teoria de cotas mas existem outras propostas para a gravitação quântica também o problema transplanquiano também é um problema sério mas também existem outras propostas para a gravitação quântica então assim eu acho que eu acho que o papel é dos dados dizer qual que é o melhor modelo porque eu acho que assim chega nesse regime de Planck nossa intuição quebra sabe que nem a equação de Einstein que quando vai chegando perto do regime de Planck começa a não ser mais válida eu acho que isso vale também para nosso feeling quando chega nesses regimes do universo eu acho que não tem feeling que sobreviva então eu vejo muito isso eu acho que qualquer modelo que qualquer modelo que você crie enquanto for compatível com os dados ok e eu acho que é sempre válido porque tem muita gente que fala não mas esse modelo bom eu acho que enquanto está compatível com os dados é válido podia que deixar de ser mas ele tem que ser testável de alguma forma então muita gente fala assim mas essa teoria de cordas por exemplo você nunca vai testar e talvez você não teste diretamente num acelerador de partículas mas existem modelos cosmológicos efetivos baseados em teoria de cordas e o string gas é um deles que sim é testável que você tem sinais desse modelo no espectro que te permitem distinguir entre esse modelo e outro então ainda que você não teste diretamente você não possa bater uma tela sobre isso você pode testar indiretamente um modelo de gravitação quântica uma teoria de cordas através da cosmologia porque tem modelos efetivos da cosmologia que prevêem sinais no espectro da radiação cósmica de fundo vindos do regime quântico então isso é muito interessante porque o universo é como que ele fornece um meio de você testar escalas que nem os maiores aceleradores de partículas acessam por exemplo essa escala próxima à escala de Planck nenhum acelerador de partículas na Terra nunca vai acessar mas a cosmologia por causa da expansão do universo ela traz essas escalas para o regime observável então seria a melhor perspectiva de você ter acesso ao regime quântico do universo porque as flutuações tudo que a gente vê hoje vem de flutuações quânticas então para você ter acesso a essas escalas só através da cosmologia porque expande essas escalas e traz para o regime observável então é muito interessante quando você tem um modelo por exemplo esse de Baus que deixa uma marca que prevê uma marca que vem do regime quântico que é a única forma de você testar essas escalas hoje a gente não tem as observações eu acho que não tem ainda um consenso sobre já houveram vários modelos que já foram descartados várias classes vários cenários já foram descartados mas hoje tem tanto modelos de inflação quanto modelos alternativos de Baus que são igualmente bons de acordo com as observações então eu acho só que existe uma tendência existe um viés para o modelo padrão e isso é questões não só físicas questões políticas vários tipos de questões históricas políticas então é por isso que eu gosto de me ater aos dados eu acho que enquanto o modelo está de acordo com os dados é igualmente válido então assim tem muita gente que diz que fala que eu tendo ao bounce que eu defendo o bounce mas não é que eu defendo o bounce eu só não consigo compreender uma diferença de status que a gente vê entre modelos de inflação e modelos de bounce já que de acordo com as observações eles são igualmente viáveis alguns deles não todas as classes mas algumas delas então eu tenho essa visão eu acho que existem vantagens e desvantagens conceituais em cada um deles e você pode justificar e argumentar a favor e contra cada um deles mas eu acho que quem vai dar a palavra final vão ser as observações no futuro